Olá pessoal, estamos de volta agora com a aula de história. Chega de matemática, chega de número, chega de zerinhos, chega de um... Agora o representante da nossa fauna vai ficar de fora, tá? Ah, só para dar uns palpites, volta e meia, não é nosso professor coruja, mais conhecido como nosso querido, adorado, malvado, nosso malvado favorito. Dá um close nele, gente, vê se não é o malvado favorito. Dá um close nele, olha só, é uma maravilha. Só por causa do focinho? Bom, agora vamos começar com a nossa... Volta e meia eu pedirei um palpite seu, tá, cidadão? Assim, pequeno. Você vai estar escrevendo lá. É, eu vou estar... Não, não, por favor. O senhor não me atrapalhe, já basta... Eles sabem, o professor Marlos, que volta e meia fica me sacaneando aqui. Ah, ou o Bundowski. É, é, volta e meia fica me sacaneando aqui. Eu não quero um segundo fazendo isso, certo, cidadão? Bem, pessoal, vamos começar... Por favor, eu vou começar a minha aula, cidadão. Desculpa, senhor. Por favor, por favor. Eu não quero ter que chamar a sua atenção. Desculpa. Eu não quero ter que chamar a sua atenção, mas ele chama. Inclusive a sua mãe. Hã? Não, eu não vejo hoje. Não vejo hoje? Não. Não. Pessoal, vamos começar então com nossos temas de história. Nós temos três temas aí para dar uma olhadinha. Vamos ver se conseguimos olhar todos. Primeiro, a revolta da vacina. Depois, as cruzadas. E ditadura militar. Isto é, temos dois temas da nossa história do Brasil e um da história geral. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão então. E a primeira fala justamente para nós a respeito da revolta da vacina. Aqui nós temos uma imagem que você já viu algumas vezes, essa imagem, em livros e até em provas você já viu. Que é justamente aqui nós temos o meu chará, o Oswaldo Cruz, né? E toda a situação que se montou em volta da chamada revolta da vacina e da obrigatoriedade da vacina. Aqui nós temos justamente uma charge mostrando a repressão, digamos assim, envolvida, a obrigatoriedade. Aqui nós temos aqui os representantes do governo levando a vacina e o povo revoltado não querendo participar dessa vacinação obrigatória. Bom, vamos à questão? Vamos lá. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. A, considerando o contexto político social da época, essa revolta revela. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. A, a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Vamos ver. B, a consciência da população sobre pobres, sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. Veja, aqui é importante nós trabalharmos um aspecto. Vem cá comigo. Assim, muito se caracteriza e se colocou e os professores colocam nas escolas, Coruja, comentando o seguinte, de que essa revolta da vacina, um dos aspectos foi a ignorância do povo brasileiro, né, que não queria se vacinar. Nós temos aí um Estado, né, o nosso ilustre Estado aqui, que agora está fornecendo, por exemplo, vacinação para H1N1 e ninguém vai aos postos para se vacinar, né? Isso demonstra uma certa ignorância, digamos assim, mas se atribui tão somente ao que aconteceu na revolta da vacina com relação à ignorância do povo, né? E não é bem assim que aconteceu naquele momento. Até eu gostaria que você anotasse aí. Muito tem a ver com um governo que se mostrava extremamente autoritário e o povo vai se revoltar, o povo de Rio de Janeiro vai se revoltar contra a vacina, também um pouquinho do fator ignorância, assim, mas muito também de se sentir obrigado a mais um autoritarismo do governo naquele momento. Mais um autoritarismo do governo. E a este autoritarismo eles se revelaram. Então, veja bem, nós temos dois aspectos aí. Um primeiro, podemos considerar a ignorância das pessoas que não queriam se vacinar? Ah, sim, claro que sim. Mas, por outro lado também, nós temos o povo se negando a mais um dos autoritarismos do governo brasileiro. Isso você deve lembrar. E, veja, a vacina em si contra a varíola fazia parte de todo, digamos assim, um pacote aí envolvido. Porque o Rio de Janeiro estava passando por uma situação extremamente complicada, falta de higiene generalizada, tanto que um dos aspectos colocados aí vai ser também a retirada dos curtiços do centro da cidade do Rio de Janeiro. Eles vão terminar com esses curtiços, as moradias extremamente pobres, miseráveis, vão ser retiradas do centro do Rio de Janeiro. E, é claro, você sabe, na hora que retirarem essas moradias extremamente pobres do centro do Rio de Janeiro, quem era a população, 90% dessa população, eram de negros, ex-escravos ou filhos escravos. E o que vai acontecer com eles? Eles vão subir os morros e criar as favelas que nós conhecemos hoje. O Rio de Janeiro, inclusive, tinha uma fama muito ruim lá fora. Muitos transatlânticos que vinham para cá, tipo o Titanic, da época, vinham para a América do Sul, mas passavam direto pelo Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha uma fama lá fora de antro de doenças. Aliás, parece que não mudou muito, né? Antro de doenças. Então, eles passavam direto. E sabe para onde é que eles iam, Coruja? Iam para Buenos Aires. Para Buenos Aires. Desde aí vem a fama, né? Que muito estrangeiro... Qual é a capital do Brasil? Buenos Aires. Buenos Aires, né? Porque vinham para cá, falava-se em Brasil, mas eles iam direto para Buenos Aires. Então, a ideia que eles tinham é que a capital do Brasil era Buenos Aires. Mas por quê? Porque o Brasil tinha essa fama extremamente ruim. Inclusive, a partir disso, se construíram os chamados bulevares no centro do Rio de Janeiro. O que é um bulevar? Uma avenida larga, né? Ao estilo das avenidas que foram construídas em Paris no final do século XIX. Aqui no Brasil foi-se copiar também esse tipo de avenidas largas, amplas, né? Para justamente possibilitar uma cidade mais moderna para o Rio de Janeiro. E a possibilidade de visitas de estrangeiros aqui também. Beleza? Então, vem comigo agora. Vamos resolver a questão. Então, vamos de novo para a questão. Coruja, volta para mim para o comando da questão de novo. Vamos lá. Obrigado. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Estou relembrando. Na primeira década do século XX, que integram a revolta da vacina, considerando o contexto político e social da época. Essa revolta revela. Vamos lá. A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Se você lembrar do que eu acabei de comentar, sim, é a A. Sem dúvida nenhuma, é a A. Você tem aqui uma modernização urbana, como eu falei, até a criação de grandes bulevares. E também a questão do autoritarismo colocado sobre o povo brasileiro. Então, aqui na alternativa A, você já tem a resposta. Mas vamos dar uma lida nas outras, só para descargo de consciência. B. A consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. A charge não mostra nada disso. E não é consciência. Se fosse o caso, você tem. Sim. Não mostra nada disso a charge. Vamos adiante. C. A garantia do processo democrático instaurado com a República, através da defesa da liberdade da expressão da população. Aonde a charge aborda algo assim. Lembre-se, você tem que sempre se referir ao que foi colocado. D. O planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral. Também não temos aí a questão envolvida. Ali fala no aspecto político, social e tal. Não é o que está colocado aí. Então, a nossa alternativa certa. E aqui nós temos a E. Desculpa, não cheguei a ler. O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população. Ali a população parecia estar apoiando o governo? Não, parecia estar partindo para a pancada com o governo. Então, nossa alternativa correta é a alternativa A. A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Beleza? Diga, meu ilustre professor da fauna brasileira. Obrigado. Sem a tua ajuda eu não ia matar. Eu achei que a A não estava legal, mas eu estava comentando depois com os bulevares e com a linha limitada e eu consegui entender. Mas se eu não tivesse entendido isso, porque essa parte eu não sabia mesmo, eu achava que era... É que nem hoje tem os caras aqui, os veinhos que não querem tomar injeção porque acha que o governo quer eliminar os veinhos do planeta, eu ia por aquele caminho. Mas lendo as outras alternativas, você acabaria voltando para essa. Você acabaria voltando. Porque as outras são muito ruins, né? Sim, tremendamente ruins, né? O que ajuda. Mas é claro, né? Aquilo que eu sempre comento aqui. Nós, né, Coruja, nós não estamos aqui para solucionar questões que já caíram. Elas não vão voltar a cair. Nós temos aqui ir além delas e pensar de uma forma mais ampla. Então, justamente, envolver as explicações sobre o surgimento de bulevares e tudo mais, a imagem do Brasil lá fora. Por exemplo, nós tivemos uma Olimpíada agora, né? Onde um dos problemas que nós tivemos em relação à Olimpíada foi a fama do Brasil lá fora. Até o pessoal veio fazer festa aqui baseado na fama do Brasil. Sim, baseado na fama. Então, no final das contas, questões de aproximação com isso podem muito bem cair de novo. Não é verdade? Então, vamos lá. Adiante. Vamos para a nossa próxima questã. Emissiva. Questã está ótima. Questã. Então, vejam. Nós temos esta imagem aqui. Então, nós temos uma imagem que está mostrando a Ásia aqui em cima. Opa. Vou ouvir. Volta para mim. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Nós temos aqui mostrando a Ásia aqui em cima. Eu olhei esse troço e pensei a rótulo de cerveja, hein? Ao centro, vocês estão vendo Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Mar vermelho. Europa. Nós estamos aqui com a Europa aqui embaixo. E a África do outro lado. Europa e África. Beleza? É a imagem que nós temos. Bom, vamos para a questão. Vamos para a questão. Questã está boa. As diferentes representações cartográficas trazem consigo as ideologias de uma época. E a representação destacada se insere no contexto das cruzadas. Por. Então, vamos lá. Vamos primeiro trabalhar um pouquinho essa ideia. A cartografia, ela traz as ideologias de uma época. Pense você aí. Eu não tenho aqui. Mas pense você aí, cada um de vocês. Inclusive você, Coruja, por favor. Vai doer. Volte-se a esse momento importante. Imagina para mim o mapa-mundo, porque eu quero dar um exemplo para você. Então, vamos lá. Está imaginando o mapa-mundo? Cada um de vocês aí, imagine o mapa-mundo, por favor. Deixa eu ver se o seu mapa-mundo está igual ao meu. Vamos lá? Você tem, de um lado, a América. Você tem, no centro do mapa, a Europa. Embaixo da Europa, você tem a África. E, para o outro lado, você tem a Ásia. Está correto o mapa que eu desenhei? Você é a mesma coisa que você pensou? E você diria, é lógico, né, professor? É lógico que esse é o mapa-mundo. Por quê? Se o mundo é redondo, qualquer posição que você imaginar está correta. Por exemplo, na Austrália, eles vendem mapas que colocam a Austrália como centro. E o resto ao redor. Mas, no entanto, esse é o mapa que eu reconheço, que você reconhece. E de onde saiu esse mapa? Do século XIX. E da ideia eurocêntrica de mundo, de que o Coruja falou há pouco. Então, esses mapas vendidos desde o século XIX, eles produzem a ideia da Europa como centro do mundo. Como centro da civilização. Então, e essa visão, ela estava dentro da ideologia imperialista. Do século XIX para o século XX. Então, a cartografia também, ela representa muito do ideário, né, do conjunto de ideias da ideologia que está presente em uma determinada época. É justamente do que eles estão falando aqui. E se você observar a figura que eles mostraram, por favor, volta pra mim, Coruja. Eles estão colocando Jerusalém ao centro. E nós temos aqui, então, a visão bem religiosa, né, específica daquele momento, que coloca a Terra Santa, a chamada Jerusalém por centro, Europa, Ásia e África ao redor. Como se o centro do mundo fosse Jerusalém. Centro religioso do mundo, perceba? Mas que vai acabar tomando um aspecto também geográfico. Vamos pra diante? Vamos lá, então. Então, dentro desse contexto, vamos lá, a representação destacada se insere no contexto das cruzadas por, lembre-se, as cruzadas foram o quê? A luta pela Terra Santa, quando o Papa Urbano II convocou toda a cristandade do Ocidente para ir ao Oriente, retomar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Então, vamos lá, A, revelar aspectos da estrutura demográfica de um povo, ali fala em democracia, fala em quantidade de população, em população, não fala nada disso. Vamos lá, B, sinalizar a disseminação global de mitos e preceitos políticos, Jerusalém, close in me, please. Sentiu? Sentiu? Close, close. Estou surdo ainda. Estou surdinho ainda. Então, veja, acabei de falar, gente, em ideologia e em termos de aspectos religiosos. Jerusalém como um centro religioso, não como um aspecto político, não como uma ideologia política, assim como uma ideologia de religião, religiosa. Então, esta também não serve. Vamos adiante. Utilizar técnicas para demonstrar a centralidade de algumas regiões. Parece que esta aqui poderia ser, Corujo, o que você acha? Eles estão usando técnicas de cartografia para tentar estabelecer uma região como centro. Colocar Jerusalém como centro do mundo. Exato, colocando Jerusalém como centro do mundo. Usando técnicas até de cartografia para fazer isso. Mas vamos adiante, vamos lá. D, mostrar o território para melhor a administração dos recursos naturais. Ali mostra o território como ele é efetivamente? Claro que não. E, mundo eurocêntrico. Está colocando a Europa como centro do mundo, como agora eu falei? Não. Está colocando Jerusalém como centro do mundo. Não a Europa. Então, também não nos serve. A alternativa correta, então, certamente será a alternativa C. Utilizar técnicas para demonstrar a centralidade de algumas regiões. No caso, especificamente, de Jerusalém. E aqui eu coloquei, só para nós relembrarmos, né? Alguns aspectos importantes das cruzadas para você. Vamos relembrar? As cruzadas tornaram possível o contato entre o Ocidente e o Oriente. Aqui nós temos justamente o trajeto feito pelos cruzados, saindo da Europa Ocidental e rumando para o Oriente e justamente para a cidade de Jerusalém. E por que eles fizeram isso, só nós relembrarmos também, pela convocação do Papa Urbano II, convocando toda a cristandade do Ocidente a ir ao Oriente para retomar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Não esquecendo também que, né, com papas nunca é apenas um motivo, né? Com papas sempre tem alguma outra coisa. Posso bugar o chato? Pode. É coisa que eu faço bem. Você concorda com essa questão? Ela acaba se tornando difícil por causa disso? Quando você fala que tem um outro motivo, então assim, mesmo sendo religioso, ele tem um papel político. Sim. E aquela letra A ali deu umas beliscadas. Só que esse aspecto político é um dos aspectos envolvidos. E ele está inserido dentro de uma questão de poder do próprio Papa que envolve religião. Quer ver? Olha aqui, ó. Então, além da razão religiosa, como o próprio Coruja está colocando, olha a razão que nós poderíamos considerar de política. Dá uma olhada. Refazer a unidade... Opa! Volta pra mim. Aí, repazer a unidade cristã rompida com o cisma do Oriente. O que o Papa queria? Lembra-se? O cisma de 1054, quando surgiram, quando as igrejas de Bizâncio, de Constantinopla e a igreja católica se separaram, que você passa a ter a igreja católica apostólica romana, que já existia, com sede em Roma, e a igreja ortodoxa grega, com sede em Constantinopla. E o que o Papa quer? Retomar o controle sobre esta igreja também, que se separou dele, que não o respeita mais, que não o tem mais como líder. Agora, um dos motivos do Papa para as cruzadas é justamente trazer estes ortodoxos de volta ao comando dele. Então, há uma questão política, mas que envolve profundo aspecto religioso também. Ele quer todo o comando sobre toda a cristandade. Que esse comando volte para a mão dele. E o outro motivo que você tem aqui, vamos mais para frente, é a conquistar novas terras para a população europeia, que havia crescido muito. Então, você teve um grande crescimento populacional na Europa dessa época, você vai ter um grande nascimento de nobres, um grande nascimento de servos, e toda essa gente está trazendo problemas para a Europa. Melhor é mandá-los para algum lugar, onde eles causem problema lá e não mais aqui. Então, uma grande quantidade de servos camponeses que estavam sendo expulsos das terras dos senhores feudais vão acabar rumando para o Oriente. E também muitos nobres que já não tinham mais terras, porque lembre-se, a partir de um determinado momento, o senhor feudal só dava terras ao filho mais velho, os outros recebiam armadura e o cavalo. Isso sai pela vida, meu filho. E acabavam se tornando o quê? Mercenários à procura de guerras dentro da Europa. Então, muito mais aconselhável pegar essa gente e mandar toda para o Oriente. E lá, vão brigar lá, tanto que parte do discurso do Papa ele diz, bem claramente, abandonem as rusgas locais e vão para o Oriente. Quer dizer, abandonem as brigas aqui, parem de brigar aqui e vão brigar no Oriente. Vão causar problemas no Oriente. Então, esses seriam os outros motivos também, certo? Vamos para a nossa próxima questão e vamos lá, então. A próxima questão fala também de história do Brasil. E aqui nós temos alguns dos partidos que tivemos no Brasil. PSD, PTB, UDN, PSP, e aí vai o PP, PPP, PPP. E aqui embaixo diz o quê? Que todos esses partidos estão finados, estão mortos. Beleza? Bem, vamos adiante. Vamos ver o que que isto quer dizer. Vamos lá? A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela A, extinção dos partidos nanicos, B, retomada dos partidos estaduais, C, adoção do bipartidarismo regulado. Pelo amor dos meus filhinhos. Eu lembro de duas siglas quando eu era pequenininho. Ah, é? Seriam duas siglas. Uma sem o P que tem hoje. Exatamente. E a outra se chamava Lê, não é? Exatamente. É justo. O nosso amigo aqui já matou a Charala, né? Você tem o quê ali? Falava em 1965, um ano antes. Porra. 1964. Golpe civil militar. E nesse golpe civil militar, os militares vão assumir o poder no Brasil através de uma junta e indicar os presidentes que passaremos a ter, os cinco presidentes que teremos durante o período do regime militar. Mas eles estão instaurando o quê? Uma ditadura. E uma ditadura se caracteriza por um partido único. Mas... Para dar uma carinha? A partir daí, todos os partidos foram eliminados. Eram finados. Mas, professor, peraí. Ditadura acabou de dizer, só tem um partido. Como é que nós passamos a ter dois? Porque a ditadura pretendeu passar a ideia de que não era ditadura. De que era um regime democrático. E em regimes democráticos, você tem partidos de situação e de oposição. Partidos de apoio ao governo e de não apoio ao governo. Então, isso iria significar que o Brasil ainda era uma democracia. Mas é claro que o Brasil não era nenhuma democracia. Era apenas um golpe para enganar. Para fazer de conta o que não era. O Brasil não tinha nenhuma democracia esquematizada aí. Muito pelo contrário. E agora, gente... Eu estava aqui com o professor Coruja. Com o representante da nossa Paula. E agora chegou o representante dos nossos quadrinhos. Dos quadrinhos HQ. Vocês não sabiam que nossos professores também são representantes... Tchau, Wolverine. Vem cá, Wolverine. Vem. Vem cá, Logan. Vem cá. Chegou o nosso ilustre professor Laércio de Melo Logan. Mais conhecido como Wolverine Tupiniquim. A gente vem depois. Eu estou comportado, cidadão. Até, aliás, a porta estava fechada. E eu estava dando uma aula sem a sua interrupção. O que tem escrito na porta lá de fora mesmo? Vem lá, não perturbe. Mas o cara respeita. Gente, pelo amor de Deus. Não, não tem condição. Câmera, o que você acha? Tem condição de acontecer um negócio desse? Não é possível. Eu estou bagunçando tudo aqui. Me desculpe, eu não queria bagunçar nada. Longe de mim tentar fazer isso. Mas então, voltando para cá. Nós tínhamos dois partidos, então. E pelo amor dos meus filhinhos, que são dois. Pelo menos eu imagino. É o que você conhece? Golpe civil-militar. Lembre-se, parte da sociedade brasileira apoiou o golpe. Nem vamos falar em algumas coisas aí. Participou do golpe. Então, você não pode atribuir apenas aos militares. Então, por favor. Golpe civil-militar. Certo? Agora, vem comigo aqui. Então, nós já temos a resposta. O nosso professor ilustre. Posso falar besteira? Hã? Posso falar besteira? Por favor, por favor. Porque aquele finado estava ali, assim, extinção dos partidos nanicos. Eu, que eu saiba, o DNI não era um partido nanico. Claro que não. Então, um pouquinho de política ele precisa também. Lógico. Também precisa um conhecimento a mais em termos de política. Mas, veja. Se o aluno, ele se preparou. Se ele estudou. Ele vai ligar algumas coisinhas. 64, 65, Arena, MDB. Ele vai se aperceber. Peraí, não tem a ver com partidos nanicos. Tem a ver com a instauração de uma ditadura e com a eliminação de partidos. E aí, vale ainda ressaltar o seguinte. Lembre-se. Essa oposição que vai ficar presente no Brasil é o que nós chamamos de oposição consentida. Isto é, permitida. Porque aqueles que não deveriam fazer essa tal oposição, estes foram exilados, estes ou se exilaram sozinhos. É, se auto-exilaram para depois querer ser presidentes. Exatamente. Ou estão aqui clandestinos, escondidos e até tentando promover, de repente, uma luta contra o próprio regime. Então, aqueles que estão ali dentro do MDB naquele momento, é o que nós chamamos de oposição consentida. Certo? Então, se nós viermos para cá, está clara a resposta. A adoção do bipartidarismo regulado. Certo? Vamos dar uma olhadinha? Superação do fisiologismo tradicional, não tem nada a ver. Valorização da representação parlamentar, também não tem nada a ver. Aqui eu coloquei, então, nós temos a alternativa C como a alternativa correta. Dá uma olhadinha aqui comigo, só algumas informaçõeszinhas a mais. O golpe de 64, então, um golpe civil-militar, você vai lembrar disso, né? Os militares assumiram o comando do Brasil sob o braço forte de uma violenta ditadura, baseada na doutrina de segurança nacional. E essa doutrina de segurança nacional pregava aspectos bem específicos. A defesa do Brasil, a ameaça socialista e comunista. E dentro dessa defesa do Brasil, a ameaça socialista e comunista, a, digamos, a aliança do Brasil com os Estados Unidos. Então, dentro desses dois aspectos, estaríamos dentro da chamada doutrina de segurança nacional. Ainda bem que nunca mais aconteceu isso, né? Nunca mais. Não, isso, graças a Deus, é, não, é, tá bom, deixa pra lá. Então, vamos lá. Bem, com o apoio do governo norte-americano, como acabei de comentar com você. Segue aqui comigo e aqui eu coloquei pra você uma relaçãozinha dos presidentes militares que estiveram ao longo do período de 64 a 85. Nós temos, então, o nosso amigo Castelo Bram, o primeiro dos presidentes militares. Depois, nós vamos ter Costa e Silva, né? Com Costa e Silva, nós vamos ter a implantação do Ato Institucional nº 5, em 68. Ato que vai durar 10 anos, até 1978. O mais terrível dos atos institucionais. Depois, o nosso amigo Emílio Garrastazu Médici, chamado de a face mais cruel da ditadura. Momento também do grande milagre brasileiro, né? As grandes obras faraônicas do Brasil que vai pra frente, né? Da Copa de 70, né? Tricampeões e tudo mais. Depois, Ernesto Geisel, responsável pela abertura do regime. A abertura lenta e gradual, né? E depois, João Figueiredo, o nosso amigo do cavalo, último presidente militar, que quis se dizer civil, né? Quando ele passou pra reserva, mas não tinha nada de civil. Ele era militar mesmo. O homem do cavalo que pediu que nós esquecêssemos dele. E a gente procura, ao máximo, atender o pedido dele, se esquecendo realmente, né? Gente, um abração. Vamos para a próxima aula. Próxima aula você terá com o professor que estava aqui antes, o nosso Logan Tupiniquinho. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.